Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Teamfighter Ethics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E aí, como prometido, venho trazer um vídeo aqui sobre as minhas lives, beleza? Peguei um vídeo ali que eu joguei ontem de uma partida com a Morganinha 3, insana Então confere aí, beleza? Mas antes de tudo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal E ativem o sininho pra vocês não perderem nada, beleza? Vamos embora pro vídeo Voltou? Esse lobby tá bom, esse lobby tá insano, velho Parece final de... Final de Qualify, mano Opa, Irelia Me tal Muito bom, velho Ficou muito rico, Amagaru Meu Deus, calma 10 de ouro Eu não vou comprar isso Caramba, vou fazer 10 de ouro de novo Ajuda pra botar pro Morgana? Eu tô ligado Eu e ele Me sento mais ou menos Metade da GA e metade da IE Talvez Eu não vou dar leve aqui não, vou esperar um round, eu acho Fazer 10 e dou leve Bora jogar Moggy? Bora, mano, é mais tarde Aqui eu, tipo, eu tinha a opção de dar level, tá ligado? Ia ser muito bom, eu ia abrir a loja de Chozen e tal Mas eu decidi fazer 10 de ouro aqui E dar level na próxima E eu quero essa jana Não vem de Chozenbun, só pra não ficar triste Boa Aqui eu dou level Tipo, eu tô com 10 de ouro nesse estágio, tá ligado? Nesse round, é muita coisa, velho É muita coisa Esses caras mandaram uma pra... Esses caras mandaram O Mordodog mandou no Twitter dele, velho E... Os caras sem querer buffaram a Morgana Sem querer, velho E vamos deixar E a Morgana já tava a melhor comp, tá ligado? É, a Morgana de Morello é o deus do jogo Eu tô no spot muito bom, velho Os meus itens, tipo, tem infinitas comps que dá pra sair daqui Tô rico pra caramba Divine? Nossa, mano, eu não sei Eu vou perder dano, eu acho Eu vou jogar sem Divine Ou tem uma sacada aqui tremenda, mano Lando a minha Jana Mas não tem muito o que fazer, eu acho Esse ponto do jogo aqui Tem tanta opção de enfrentar aqui Não vale ficar dando target não, eu acho Até porque minha compa não tava nem pra ganhar round, tá ligado? Tá mais pra poupar HP Nossa, se a minha piora a ult é mais uma vez Ah, mas se bem que eu matei ali Tá bom Vou ficar com 88, eu acho Tranquilo Tá, agora eu quero espada Nossa, mano, eu vou ficar... É o segundo pick, né, velho? Pega espada não, galera Isso Espada não, espada não Boa Nossa, olha o pack, mano É o pack de talão 100% aí Badoo, valeu pelo follow, mano Tamo junto Cara, quem é que segura aí aí? É o Yasuo, né Apesar dele não ser tão bom Ele tá 1 Cara, eu tô com um build e... Se isso aqui fosse um Yasuo 2, eu estaria gigante, velho Tá na armadura aqui, né Pra ele tocar um pouquinho mais Infinitas comps talão É quase isso, pô Entendeu o espírito do jogo, né? Não, mas sem meme, dá uma brebbra Eu tô escondendo os sonhos também Caramba, no nuzão, hein Boa, Fiora, eu jogo muito Cara, olha o meu ouro, velho Eu tô segurando o pé, isso é muito caro Eu tenho um Shen Eu tenho duas... Eu tenho um Pada Irelia, tá ligado? E eu tenho mais ouro do que o Brother aqui, velho Aquele drop que eu consegui lá no early game foi muito high roll Olha isso aqui, velho Pô, eu acho esse escolhido aqui incrível, mano Mas, tipo Eu tô com Irelia 2, velho Tá ligado? Eu não vou pegar o do Nuno Prefiro dividir Talon do que dividir Ash Se eu ganhar, eu vendo isso, né Eu tô usando a Fiora mais pelo duel, né? Porque o Divine entrava muito bem aqui, mano Mas acho que o duel aí tá bom A Fiora tá jogando bem Se ela stunar o Nuno, dá jogo, velho Mata o Nuno, velho Boa Cara, a minha Irelia 2 tankou um absurdo Ela tá viva ainda, velho Aqui, 20 de ouro Mano, olha o que faz um drop de ouro na hora errada, entre aspas Tô muito errado aquele drop ali, velho É muito desbalanceado, pô Eu vou disputar com esse cara É que só tem um cara que tá indo pra Talon, velho A não ser que o Snooper faça a Mega Transição, né? Não, eu acho que eu fico em Talon aqui, velho Eu só descanso, velho Porque já tem um Shen e Irelia 2, tá ligado? Zezeroth Quanto vale a pena? Acho que não Perder corta cura, acho que é ruim Eu posso usar corta cura na Irelia, tá ligado? Não necessariamente eu preciso da Morgana ou Morello Posso fazer capa de fogo Isso aqui pode ser metade da GS A Kali, a Kali joga mais que ele já Nossa, vou perder o Shen, né? Se eu vender o Iaço aqui, faça o item pra ela Acho que isso aqui é a melhor play 40 de ouro Pego esse Iaço e boto isso aqui E eu faço a capa de fogo aqui na Irelia Ou pode ser isso ainda, né, velho? Não, vou fazer capa de fogo mesmo Eu acho que segura mais o jogo Oh, faltou funcionamento, né? Pensei demais e funcionei de menos Se eu tivesse um Divine pra essa Irelia Tancar um pouquinho mais Eu acho que ia ser muito calo, velho Obrigado Boa Oh, tô muito bem, velho, no jogo, mano 35 de gol nesse estágio aqui com o level 6 É muito seguro Passa a dúvida Tá, eu jogo com esse aqui agora Até muito tempo Hum, esse aqui pode entrar agora, né? Tá, eu vou perder um Iluminado Mas o meu Carrier é a Kindred E a Irelia vai ganhar Divino Acho que é calo Adepto tá destruindo o cara, velho Muito cedo o Adepto no jogo, tá ligado? Tô muito forte, velho Kindred de escolhida É muito forte Ainda mais do Caçador, tá ligado? E eu não preciso de outro boneco Pra ativar o Bom de Caçador Tipo, a diferença de eu pegar vida aqui Em relação ao AP é só o Gold mesmo Porque o AP serve pra morada da Morgana Igualmente e a vida também, tá ligado? Mas a vida também serve pra fazer um Zeroth Caso eu queira E no caso aqui Era um custo 4, tá ligado? Tipo, eu já tô com o snowball de Gold bom Então Eu preciso ter mais opção Mais ouro e tal E aí Uma wiki aqui Era meu sonho, velho Porque ele dá Divino pra Irelia E ele dá Caçador 3, tá ligado? Eu posso até jogar de Kindred de Quebra esse jogo Ainda tem esse ponto Como eu baixei meu ouro de 50 Pra comprar um escolhido que foi 9 de Gold Então eu tenho que ganhar Pra o meu ouro voltar, tá ligado? E dar um Streaker Tá, eu tô na frente do Veiga Veiga vai insta morrer Nossa, o Veiga conseguiu matar uma unidade minha ainda Ah, mas foi safe now Eu tô muito mais forte do que ele agora Tô muito forte, velho É level 8 esse aqui, velho Se os caras rolam, já tá por talã e bater Posso isso Eu vou upar isso aqui Não tem motivo pra eu não upar, eu acho Ó, o Morello Nice Nossa, olha os itens, velho Muito bom BT Morello é safe, né? Ah, eu nem preciso tanto de Morello, né? Porque eu já tenho o Capa de Fogo Esse aqui, beleza Calma E aí, mano? Isso aqui é isso aqui É isso aqui, é isso aqui Eu posso fazer GS, velho Eu acho que é GS, velho Tem muito Brawl no jogo É GS É muito custo 3 É muito level 3 E aqui é a Morello, tá ligado? Da Morgana Mesmo que eu já tenha corta cura É mais pura A Morgana potencializa muito o dano dela Caramba, velho Ai, mano Vai, Jax Vai, Jax Cara, eu não boto fé que eu perdi isso aqui Eu devia ter equipado essa porcaria em qualquer pessoa Só pra ganhar Eu tenho medo do cara que tá ali De Catarina É que não tem ninguém que segura em Morello aqui bem, tá ligado? Não vale a pena botar Caramba, minha Kindred fez de tudo pra não bater na Ashe, velho Tá safe, tá safe Oh, me preocupa um pouco eu perder Porque... Tá, eu perdi pros dois mais fortes, né? Mas a galera investiu muito ouro Se eu perdi, velho Então é porque eu não tô estabilizado, né? Eu quero de área 2, tá ligado? Eu não vou ganhar dele A Morganinha Ah, a Morello compensa já Eu virei aqui porque, tipo Tem uns bonecão aqui desse lado, né? Tinha uma caçapé a 3 Fazer uma caçapé a 2 Tinha essa piora Então eu quero bater desse lado pra cá Eu quero matar a maior quantidade de peça Boa! Nossa, velho Ele sem arde, velho QSS no Talon, né, velho É QSS Meu Talon vai ficar sem cura Eu jogo o QSS na... Na real eu jogo o QSS agora Na Kindred E, tipo Se eu ver que vou precisar de cura Eu tiro, tá ligado? Eu sou precisar de GA e tal Gana, gana, beleza Eu acho que BT era muito melhor Acho que BT era só muito melhor Do que o QSS, velho Eu não ganhei desse cara Não tem como Ari 2 Cara, eu não matei uma peça dele, velho Mano, a minha Kindred diz que vou da ult da Ari Ou é impressão minha? Mano, eu juro aí que eu não matei nenhuma peça do cara, velho Esse aqui foi muito bom Que o QSS ia dar O QSS ia dar, tipo Mais chance a ela, né Tá? Eu acho que eu não quero perder vida Por causa de um round, né Então vou botar o QMR aqui O Talon vai entrar na próxima parada Eu vou vender isso aqui Pra ganhar tempo de roubo Esse aqui não vai entrar de jeito nenhum Tá, tem muitos upgrades pra bater A Morgana tá perigosa ali Eu acho que fica aqui mesmo O cara tinha QSS Tinha uma Zepro ali, né, velho Tá, não, eu não peguei a guarda da Zepro Consegui salvar a Morgana da ult da Cassiopé Foi muito da hora Nossa, que é o chapéu do cara Carregou muito, velho Tá bom 46 41 Tem uma peça que sai Essa, né E essa O Apegrito tá quebrado Tá, vamos ver Dependendo dos itens aqui que eu vou fazer Provavelmente é QSS mesmo A não ser que eu dropei uma espada Porque eu acho que contra os caras que estão em primeiro É melhor ela ter... A não ser o... A não ser o cara de atirador É melhor BT, tá legal É, é, é 5% de QSS Tem que bater o Shen ainda, né E o Shen, e o Chosen Shen Caramba Aquele Chosen é insano Não postura a ele, não faço isso Falta Lux Que hora não entra mais Esse aqui tá com a de ouro Cobre talon, velho Nem resetou Ganhando aqui, nice Shen e Vulto Uma piada, né Esse Chosen Cara, eu dava pra gritar 9 aqui, velho Mas eu queria um Chosen, velho É esse mesmo Ah, viria aquela minha Fiora, velho E aí, eu pego, mano? Eu não posso fazer Morgana 3, eu acho Vamos embora, você ainda vive Vou fazer ela de fronte aqui por enquanto Esse HP vai em quem, mano? Vai no Shen Vai no Shen, né É que tu tá Morgana 3, esse jogo Mano, olha o quanto que a Irelia Tancou, velho Isso que a Ashe chose Acho que a minha condição de vitória aqui é Morgana 3 Tá, consegui posicionar o meu Talon na frente do Jhin dele, velho Vamos ver se o Talon vai jogar muito aqui Ó, o meu Talon trollou, né, velho Boa Cara, eu não tô ganhando de ninguém, né, velho Tô ganhando de ninguém, mano Eu tô pensando em zerar o Gold Se eu bater o Mordo na massa Se eu não bater, eu pego o Ione, tá ligado? Acho que eu zero o Gold, velho 23 de vida Tipo, eu não quero gridar e perder O lobby muito close assim é tenso Porque uma vida significa um top 4 Que você perde, tá ligado? Agora eu zero, falta uma Achei, isso A escuridão, ação Pô, fiquei choque, velho Era pra ter funcionado, pô Aí, salvei ela do Zephyl, nice Ah, velho Catarina aqui na boca da minha Morganinha, mano Meu Deus do céu Olha esse boneco curando Salve, Morganinha Dale Eita bonecão, velho Vamos bufar a Morgana aqui Já no boneco tá bom Vamos bufar mais ele Tá, o que que eu preciso, velho Eu preciso de uma Fiora Sem meme Ah, era isso aqui que eu preciso de Fiora Esse lado esquerdo é muito bom pro Talon pular Então a gente troca aqui, ó Esse cara é o que mais me preocupa atualmente, velho O Talon pulou como um deus ali, né O Talon não tá conseguindo matar a Achei Mas a Lux aqui fez a boa Agora vou dano da Morgana, velho Ou dano da Morgana, cara Tá, agora dá pra ir pro 9, tá ligado Aí no 9, nossa, velho Não que eu esteja reclamando, né Que eu tenho a Morgana 3, mas E tem de tanque nela, 100% Ela já tem muito dano E aqui vai um em cada Frontline Não dá pra ir pro 9 porque ele não dropou ouro aqui, tá ligado Normalmente esse lado dropa uns 7 de ouro 8 Se bem que dá pra ir pro 9, né Eu acho que consigo Um aqui, um aqui Tem que dar uma bait ali Tá, não ia fazer diferença nenhuma contra esse player Meu Talon tá no meio do pagode ali, velho Talon mata a Arya mesmo A Morgana dizem mais nos caras A Morgana tá pro HP, velho Tem que segurar as Ashe, velho Nossa, velho Ele refez o 7 Tem cara procurando pegar a Morgana, tá ligado Consegui sair da Morgana Agora o Talon foi misplay, né Era pra ter deixado Deixado o Talon no Zezerut ali No Zepro, mas tá bom, né Já consegui tirar a Morgana, então tá pago Eu acho que na moral eu não pego a Estasia agora não Eu tenho que fazer 50 pra gerar o maior lucro possível Pra eu poder conseguir ir pro 9 Pegar isso aqui Depois eu boto isso aqui no 9, só de mim Eu tenho que upar pro 9, roletar, procurar Ashe e Jean Porque os caras tão procurando e tão batendo, tá ligado Se eles baterem esses bonecos, pode virar o jogo Pegar Pykes ainda Eu tenho que virar a Morgana pra não tomar isso Consegui sair, só a Gena que vai tomar esse tapete E o Chen também, né Aqui o Talon vai pulando uma peça frágil, né Olha, Lilia é um Nossa, é uma grande eletro do time dos caras, pô É muito roubado, boneco, velho Solera é bom A AP crítico é bom Eu já tô full na Morgana, né Acho que é item defensivo, velho Tipo, eu já tenho dano de sobra Então eu quero que meu time tanque o máximo possível pra Morgana jogar Eu vou colocar isso aqui no Ione, provavelmente 32 de ouro Eu vou dar level Aí eu tenho uma piora pra colocar, tipo, meme E eu posso roletar aqui um pouquinho Isso aqui é melhor, eu acho Aí dois targets a mais pro boneco do cara Posso colocar isso aqui na frente do Talon Na frente do menino dele Isso é Tomei na Morgana aqui, né Bacilei Ah, ele pegou um agora Eu não sei como eu não tomar, tá ligado Cara, eu não tomando um milhão de dano aqui tá safe Olha a Morgana deletando os caras do cara Tá bom, tá bom Tem que pegar a Zest, velho Nossa, muito close, muito close Eu acho que mesmo se ele pegar a Ashe 3 ainda dá pra ganhar se funcionar bem A Z2 Não achei nenhuma Ashe, velho Pode ser que ele pegue A Z, a Z, velho Se você tem uma dúvida de que botar no level 9, bota uma Z O boneco cria 1700 de HP HP pra 3 peças, tá ligado É muito corpo, velho É muito corpo, a Z tem O funcionamento aqui tá bom, velho O Talon vai virar uma Ashe ali Mognil tá mais uma L7 não faz um ganave aqui não GG Nice game, manos Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir E também não se esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal e ative o sininho pra vocês não perderem nada Então é isso galera, valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau